Música Música Na primeira entrada o GCEBS até que conseguiu algumas rebatidas e chegadas em bases, mas a sua passagem pelo bastão foi zerada pela boa defesa do ANC e também pelos bons arremessos de Neyo Moniwa Música Música Quando o ANC foi para o bastão, logo a equipe de Ayanguera mostrou a que veio Primeiro com esse bante de Dan Fukuzawa, que com uma falha defensiva do GCEBS no lançamento do terceira base para o primeira acabou colocando o Dan na segunda base Música É, só que aí meus amigos, chegou a vez de Rodrigo Kanashiro ir para o bastão o quarto rebatedor de Ayanguera e não deu outra com essa paulada no campo externo esquerdo, anotou o seu RON RON impulsionando a corrida de Dan Fukuzawa e abrindo o placar em 2 a 0 Música Música Quem imaginou que o RON RON do ANC iria abalar o GCEBS acabou se enganando abrindo a segunda entrada Fernando Nishimura conseguiu uma rebatida simples no campo externo central na sequência Ronaldo Toraiwa acertou mais uma rebatida simples no campo central impulsionando Nishimura para a terceira base e assim ocupando as esquinas E o primeiro ponto do GCEBS veio com mais essa paulada de Felipe Manabo no campo central que impulsionou a corrida de Fernando Nishimura Já o segundo ponto veio logo na sequência com Edson Hiroyuki que mesmo levando um fly out no campo central conseguiu impulsionar a corrida de Ronaldo Toraiwa Música Efetivo no ataque efetivo na defesa o GCEBS não deu chances para o ataque do ANC na segunda entrada e com eliminações rápidas conseguiu a igualdade no placar Música E o ANC veio mais ligado para a terceira entrada mesmo com o GCEBS colocando logo no começo do seu ataque alguns corredores em base o ANC conseguiu eliminações rápidas sendo duas delas pelas mãos de seu pitcher Neil Minowa além dessa bela eliminação no campo central Música O ANC veio agressivo para o bastão Primeiro Ariel Frigo conseguiu essa bela rebatida dupla no campo externo direito Logo depois Dan Fukuzawa conseguiu mais uma rebatida simples no campo externo esquerdo e impulsionou Ariel para a terceira base ocupando as esquinas Música O ANC conseguiu passar a frente depois dessa rebatida de Thiago Magalhães que mesmo sendo eliminado pelo defensor central do GCEBS impulsionou a corrida de Ariel Frigo que estava na terceira base passando a frente no placar Música A quarta entrada não rendeu corridas mas boas eliminações Pelo lado do ANC as eliminações ficaram por conta do pitcher Neil Minoa e da rápida defesa no infield Música Já o GCEBS apesar de ter um pouquinho mais de trabalho para eliminar os rebatedores do Aanguera conseguiu um strike out com o Marco Murakami uma eliminação do terceira para o segunda base além de uma eliminação através de um infield fly que é uma situação não tão comum dentro do jogo mas que acontece Trata-se de uma jogada quando a equipe está com zero ou um eliminado e com corredores na primeira e segunda ou primeira, segunda e terceira bases Nesse caso o batedor rebate uma bola fly na região do infield e é automaticamente eliminado e os corredores não são forçados a correr Música Se na quarta entrada não tivemos corrida na quinta o GCEBS resolveu abrir o arsenal de rebatidas e anotar sete Com uma rebatida de sacrifício de Fernando Nishimura o GCEBS lotou as bases após a falha da defesa do Anhanguera Música E com uma situação muito boa dentro da entrada Ronaldo Torai o afoi para o bastão e com uma rebatida no campo externo direito impulsionou a corrida de Leonardo Rory empatando o jogo Música E a virada veio numa boa rebatida de Felipe Manabo lá no campo central que impulsionou mais uma corrida dessa vez de Anderson Taguchi Música Edson Hiroyuki também não deixou por menos e nessa bela rebatida impulsionou a corrida de Fernando Nishimura deixando em 5 a 3 o placar Música E a sequência de rebatidas boas não parou por aí Rafael Iqueda também conseguiu um excelente contato impulsionando o Ronaldo Torai e ampliando a vantagem para 6 a 3 Felipe Mitsuru também deixou a sua rebatida e mesmo sendo eliminado impulsionou mais uma corrida deixando placar em 7 a 3 E para fechar a conta Paulo Tomio conseguiu essa rebatida no campo externo esquerdo impulsionando mais duas corridas e depois ele mesmo acabou sendo eliminado quando tentava avançar para a segunda base Música Quinta entrada arrasadora do Gesebes fechando o placar em 9 a 3 Música Precisando correr atrás do prejuízo o ANC Anhanguera eliminou de forma rápida os rebatedores do Gesebes na parte alta da sexta entrada Música E a reação do ANC mesmo de forma tímida aconteceu Neil Minoa rebateu forte para o campo externo direito e impulsionou a corrida de Fábio Goto até a terceira base Mas com a falha defensiva da recepção do Gesebes o Fábio só precisou seguir adiante e marcar o ponto para o ANC diminuindo a diferença para 9 a 4 O quinto ponto do ANC na partida veio pela rebatida de Dan Fukuzawa e a série de erros da defesa do Gesebes que acabou impulsionando a corrida de Neil Minoa e deixando o placar em 9 a 5 Porém essa foi a última corrida anotada pelo ANC no jogo coube ao Gesebes apenas administrar a sétima oitava e nona entrada e garantir a classificação para a repescagem que dá direito a uma vaga na grande final do Campeonato Paulista de Baseball et da Gregorio